Novena a São José dormindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José dormindo, com o Evangelho, aprendemos que mais do que dormir durante a noite, escutaste a voz de Deus com a prontidão de praticá-la. Hoje, confiante em tua preciosa intercessão, consagro-te as alegrias e as tristezas de cada dia. Consagro-te minha vida, casa, família e trabalho. Ajuda-me a te imitar, sendo uma pessoa de bem, vivendo o amor, o perdão e a verdade. Quero seguir o teu caminho de fé. Agora eu te peço, São José dormindo, sonha com esse pedido junto de Deus. Intercede por mim, alcançando-me esta graça. Faça seu pedido. Como és padroeiro da igreja, com o auxílio do Espírito Santo, assumo diante de ti o voto de não faltar na missa dominical. Rezar todos os dias com a Bíblia, confessar-me regularmente e viver como um bom cristão. Amém. Terminamos o terceiro dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.